A aula de hoje é para falar quando o supervisor transita com o armamento da empresa de segurança. A gente vai ter algumas opções que o supervisor vai estar transitando com o armamento desmuniciado dentro de uma caixa-cofre. A gente vai estar falando dos pontos quando isso vai acontecer. Então você fazendo o nosso curso aqui, você vai ter ideia em que situação você supervisor vai estar fazendo isso. A primeira opção é quando a empresa que o supervisor trabalha fecha um novo contrato. Ou seja, o pessoal comercial da empresa fechou com um cliente novo ali e o cliente contratou uma segurança privada armada. Ou seja, um vigilante trabalhando em um posto de serviço, tomando conta de patrimônio, utilizando o armamento que é o Revolve 38. Quando o comercial da empresa fecha esse contrato, o comercial vai passar aquela informação para o RH da empresa e o RH da empresa vai começar ali a contratar os vigilantes para ser vinculado naquele cliente que o comercial fechou aquele contrato. A partir do momento que o RH contratou aqueles vigilantes, o vigilante tem que estar com a reciclagem em dias, é o vigilante novo que acabou de se formar. E aí aquele vigilante vai estar vinculado naquele cliente e aí aquele armamento do posto de serviço, o supervisor que vai levar para o posto de serviço aquele armamento. Colete, revolver, munição, o craft da arma. Então o supervisor tem essa função de pegar todo aquele material e levar para o posto de serviço. Então na hora que o RH contrata o vigilante, o RH não vai entregar o uniforme, colete, armamento e munição para ele levar esse material de trabalho para o posto. Quem tem essa função é você, supervisor. Então quando a empresa fechou o contrato, fez todo o trâmite ali de contratação dos vigilantes, vai começar o início do contrato. A gente chama implantação do posto. Além de os vigilantes conhecerem todas as normas, todos os procedimentos daquele cliente, tem que vincular o colete, o armamento, a munição e o craft da arma junto na prestação de serviço daqueles vigilantes. Então a gente vai estar vendo passo a passo como que isso vai acontecer. Então quando o comercial fecha o contrato, passa para o RH, o RH contrata aqueles vigilantes, o RH transmite aquele procedimento para a parte operacional da empresa, onde que trabalham os supervisores, o gerente operacional, enfim, aquela estrutura da empresa que faz com que aquele serviço comece e aquele serviço seja bem implantado ali. E uma das funções que o supervisor vai fazer é tudo isso que está aqui nessa mesa, então a gente vai estar explicando o passo a passo. Então na hora que a empresa fecha o contrato, o operacional recebe aquele novo contrato ali para fazer a parte administrativa do contrato, existe uma pessoa dentro daquela empresa que cuida do GESP. O GESP é um sistema da Polícia Federal que vincula o vigilante formado, as reciclagem, extensão, tudo que se envolve a parte da segurança privada é feito dentro desse sistema chamado GESP. E uma das coisas que essa pessoa responsável vai fazer é fazer ali a guia de trânsito. O que é a guia de trânsito, pessoal? Então se a empresa fechou um contrato novo, o supervisor precisa levar o armamento, munição, o craft da arma, então essa pessoa responsável pelo GESP da empresa vai entrar no site da Polícia Federal e vai emitir a chamada guia de trânsito, que é esse documento aqui. Então essa guia de trânsito é feita pelo supervisor, pelo gerente da empresa, pelo dono da empresa? Não. Essa guia é feita pela pessoa responsável que cuida do sistema GESP. Então é uma pessoa exclusiva que faz isso, qualquer funcionário da empresa que faz. Então nessa guia de trânsito, a pessoa responsável vai solicitar para a Polícia Federal que essa arma vai sair aqui da empresa para um determinado cliente, não importa onde que seja esse cliente, no estado de São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil. A partir do momento que a empresa recebe autorização de prestação de serviço de segurança privada, essa empresa pode prestar serviço em qualquer lugar do país, tá? Então o que essa pessoa responsável do GESP faz? Entra no sistema da Polícia Federal, vai colocar a saída do endereço onde que o armamento está para o endereço onde aquele armamento vai ficar. Ou seja, aquele armamento vai ficar ali naquele período que a empresa tem contrato com aquele cliente. Então a pessoa responsável vai entrar no sistema, vai colocar o endereço que é da base da empresa e o endereço vinculado onde aquela arma vai ficar. Por exemplo, lá em Santos. Então a gente está em São Bernardo do Campo, a empresa fechou um contrato no litoral. Então a pessoa vai pegar o endereço daquele cliente e vai vincular nessa guia de trânsito. Então quando essa pessoa responsável entra no sistema para emitir essa guia de trânsito, vai vir o nome do supervisor, vem todas as informações do endereço do cliente e aí vai vir todas as informações do supervisor, o CPF dele, o RG dele, o nome dele completo e vai vir na guia especificando a numeração, o registro do armamento, né? Tudo vinculado nessa guia. A quantidade de munição, se for um revólver de 5 tiros, vai ser a quantidade de 10 munições. Se for um revólver de 6 tiros, vai vir a quantidade de 12 munições, tá? Então o supervisor vai ter essa guia aí em mão, né? Com a informação da empresa, com a informação do cliente, né? E as informações do armamento. Então a pessoa responsável pelo gesto vai passar isso para o gerente da empresa. O gerente vai receber lá na sala dele a caixa, a cofre, que é essa caixa que eu vou explicar, o armamento, a quantidade de munição que aquele vigilante vai trabalhar e esse documento que chama craft da arma, ou seja, toda a informação desse armamento vem nesse RG da arma aqui. Então o supervisor, na mesa ali do gerente, na parte operacional da empresa, vai conferir tudo isso aqui. Confere a guia de trânsito com a tua informação do supervisor, confere a quantidade de munição, faz a inspeção do armamento, vê se tá tudo certo. Tudo certo! O supervisor vai abrir a caixa-cofre, essa caixa-cofre é uma caixa de chapa de aço, a gente chama de caixa-cofre, o supervisor vai colocar o armamento, depois que ele já fez a inspeção, colocar a quantidade de munição dentro da caixa, porque eu vou ter que colocar um cadeado e eu vou ter que entregar isso lá no posto de serviço para o vigilante responsável que vai trabalhar com esse armamento. Dentro da caixa-cofre eu coloco o craft da arma e aqui eu vou fechar e vou colocar o cadeado e eu vou lacrar e isso eu vou abrir essa caixa-cofre lá na presença do vigilante no posto. Essa guia de trânsito vai vir com o supervisor caso tenha alguma brite, acontece algum imprevisto no caminho ali, é o documento que comprova que o supervisor tem autorização de vir com esse equipamento de trabalho para ser entregue no vigilante. Então se tem uma brite o supervisor vai entregar a sua habilitação, tudo em dias, a guia de trânsito e o supervisor vai explicar ali para o agente policial que ele está transitando com aquele armamento para ser vinculado em um cliente ali que a empresa presta serviço. E aí chegando no posto de serviço, o supervisor vai encontrar ali o vigilante, vai abrir a caixa-cofre na mesa na presença do vigilante, tira o craft da arma, apresenta para o vigilante, armamento, deixa na bancada, pede para o vigilante fazer a inspeção. Então, lembrando, se for um posto de serviço que vai estar utilizando um revólver de cinco munição, então vai ter um total de dez. Se for um revólver de dez, capacidade de seis tiros, eu vou ter uma quantidade de doze munições. Então ali na frente do vigilante conta a quantidade certinho, pede para o vigilante conferir tudo. No final de verificar tudo, vai ser notificado que o supervisor está entregando tudo isso no livro de ocorrência para o vigilante e o vigilante ali vai assumir aquele posto de serviço com esses equipamentos. E daí para frente é o vigilante do dia e o vigilante da noite. Então na troca de plantão, o supervisor ali não vai estar todo dia acompanhando isso, até porque na troca de plantão, você supervisor que trabalha de dia, faltando vinte minutos para as dezoito, você vai estar na base da empresa aguardando o supervisor da noite. Então essa transição no posto é vigilante por vigilante. Cada vigilante sabe a tua responsabilidade de chegar e verificar tudo. e o supervisor vai estar transitando, saindo da base, num novo contrato, deixando esse equipamento de trabalho com vigilante lá. Então essa é uma das formas que o supervisor vai estar transitando com armamento, quando a empresa fecha um contrato novo e vai começar do zero aquela prestação de serviço. Então o supervisor tem essa função. Então depois a gente vai estar falando, no próximo vídeo, do mais dois tipos de situação que o supervisor transita com esse armamento. O primeiro foi esse. Contrato novo fechado, o supervisor tem essa missão de levar o equipamento de trabalho para aquele posto de serviço. Então no próximo vídeo a gente vai estar vendo mais duas situações que o supervisor vai ter esse contato, o supervisor vai fazer esse trâmite de sair com esse armamento para algum lugar. Até o próximo vídeo e até o próximo conteúdo.